Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Boa noite a todos. Intervalo de jogo, ó. Camisa, amarrotada, cabelo, despenteado. Mas eu tinha que vir aqui gravar esse vídeo com vocês. Pra vocês verem que, cara, tá incomodando. Tá incomodando e eu tinha que vir aqui falar com vocês. Pra vocês verem que eu sou torcedor também e sinto que vocês estão sentindo. Cara, qual é a necessidade de colocar o Marcelo Benevenuto de titular? Qual é a necessidade disso? É um desrespeito com o torcedor botafoguense. Diego, eu não tô falando de falha de jogo. Não tô falando de falha, ah, a bola foi, a bola que coube e ele atrapa, você atrapa. Não tô falando de erros bizonhos, de explicência. Esse cara que tá jogando, ano passado, tava curtindo show, tava jogando pelada. Aí vai, o Botafogo é contra o Covid e os caras que brincam, estão brincando dentro do elenco, continuam de titular. Cara, se no intervalo, se no intervalo, não colocar o Gilvan no lugar do Marcelo Benevenuto, eu não vou entender nada de futebol. O Rickson é outro. O Rickson, cara, você fica trazendo um monte de bosta pro time. Um monte de jogador que não foi aproveitado em lugar nenhum, aí você traz pra cá, pra ser titular. Isso é o trabalho do Eduardo Frela. Esse é o trabalho, esse é o trabalho do Césio Mello. Cara, traz 200 jogadores pra dar certo 5. O Marcinho não é titular, gente. Pelo amor de Deus. O Marcinho, cara. Ah, pode fazer um golaço no segundo tempo. Eu tô gravando esse vídeo no primeiro tempo. Sub-20 do Flamengo botou na roda. Cara, parem de brincar de futebol. Parem de brincar. Se o futebol não se brinca, o que vocês estão fazendo colocando o Marcelo em campo é brincar com o torcedor botafoguense. Vocês querem fazer o Marcelo virar um craque pra vocês vender. Ninguém vai querer esse cara. Esse cara não joga nada. É o maior enganador do futebol brasileiro. Eu fiz um vídeo aí, que depois o pessoal até compartilhou no grupo de WhatsApp do Cartola, que eu participo, dizendo que ele era a seleção brasileira. Pra você ver, o cara é desplicente. O garoto, 19 anos, botou o corpo na frente dele e caiu sozinho. Que jogador bizonho, que jogador irregular, que jogador fraco. O Rickson, dá pena de ver jogar. Mas não jogou no América Mineiro, não jogou no Guarani, não vai jogar no Botafogo? Não vai. Vocês estão brincando de futebol. Tomara o segundo tempo, faça o bote do Felipe Ferreira, faça as mudanças, tira o Marcelo. Beleza. Eu não estou pedindo aqui fora a chamusca, não. Porque se você tem um jogador ruim no elenco, vai jogar. Vai jogar. Tem jogador que, muita gente fala, o Carlos está indo a mal, mas jogava bem. Então deve ser, o Rickson deve jogar muito bem. Rickson, o Marcinho, o Benévia Knight. Tive que fazer esse guisabafo, galera, porque está muito triste. Ver o Botafogo nesse primeiro tempo, foi muito triste, foi muito complicado. Peço aí para você se inscrever, se quiser ajudar o canal, porque quanto mais inscrito, a gente fica presente o torcedor aqui. Valeu, galera. Vamos aguardar esse segundo tempo. Valeu e até o próximo vídeo.